Pegando na esteira, então, já que você citou a entrevista do ministro Paulo Guedes ao Financial Times, Paulo Guedes voltou a defender uma abertura maior da economia brasileira. Guedes avaliou a guinada do Brasil à direita como positiva. No entanto, reconheceu que o caminho em direção ao crescimento econômico será acidentado. O ministro também defendeu que Jair Bolsonaro não é o bicho-papão, entre aspas, extremista, como é percebido por algumas publicações no exterior, abro aspas para Paulo Guedes. Se Bolsonaro é duro em suas maneiras, é apenas uma aparência. Ele vai ser duro com os bandidos, fecha aspas. Carlos Andreasa, você. Daqui a pouco. Daqui a pouco, Andreasa. Vamos lá, então, Joel. Olha, sem dúvida, o Paulo Guedes vem sendo a voz de grande racionalidade e razão aqui do governo. Sem dúvida nenhuma também existe, sim, um certo preconceito, um certo alarmismo na forma que o governo Bolsonaro foi mostrado em alguns momentos, ou em alguns lugares, mas, ao mesmo tempo, há que se frisar também que há alguns atritos possíveis. E a gente está vendo agora o primeiro do que pode ser a desautorização do plano do Guedes, com o Bolsonaro exigindo a retomada da tarifa de importação do leite em pó. Lembrando que a abertura econômica do Brasil é um dos objetivos do Paulo Guedes. Ele quer tirar barreiras comerciais do Brasil com outros países, às vezes até unilateralmente, para facilitar o livre comércio, mas isso gera reações de grupos produtores, por exemplo, de leite aqui no Brasil. E o Bolsonaro acabou tomando a defesa dos interesses dos produtores de leite em pó aqui, aumentando a tarifa de importação. Então, a gente não pode imaginar que tudo aquilo que o Paulo Guedes fale seja, de fato, o que o governo Bolsonaro vai fazer. E é justamente conforme essa relação progrede, a gente vai ver qual vai ser o tamanho do poder que o Paulo Guedes, de fato, terá. As palavras dele são sempre muito bonitas. Tem algumas críticas também, acho que falta na equipe dele um olhar mais social, mas mesmo assim tem uma grande racionalidade econômica ali, as prioridades muito corretas, ideias muito boas e que trazem contribuições essenciais para o país. Mas até que ponto ele, de fato, será referendado pelo presidente? E não está claro que o presidente vá ter essa agenda econômica do ministro da Economia como a mais importante. E a grande questão aí vai ser quanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, estará disposto a abrir mão, a ceder das suas bandeiras em nome de continuar tendo uma influência positiva aí no governo. Carlos Andréas, agora sim, vamos lá, em áudio e vídeo. O seguinte, eu acho que o Guedes tem uma posição muito sólida, muito firme no governo. Eu acho que ele cresceu muito politicamente ao ter compreendido as dificuldades e a dinâmica de Brasília. Montou um gabinete, inclusive com operação política própria, muito sólido. Isso é um ponto. O outro é uma própria natureza do Guedes. Não é alguém que vá ficar em Brasília trabalhando para governo sem conseguir fazer prosperar uma agenda de reformas estruturais, liberais profundas. A começar pela reforma da Previdência. O Guedes, e não estou fazendo uma crítica aos outros, o Guedes não é o Henrique Meirelles, não é o Eduardo Guardia. Ele não é alguém de soluções burocráticas, capaz de cuidar de política financeira, relação com o Banco Central, controle inflacionário e fazer o dever de casa mínimo para que o país vá em frente. Se, em médio prazo, ele perceber que não será possível, eventualmente não por falta de apoio do presidente, mas pela realidade política mesmo e por interferência judicial. tocar à frente os seus compromissos na economia, no caso, reforma da Previdência, depois a questão tributária e mais adiante, no cronograma que ele mesmo apresentou nessa entrevista, um pacote de privatizações, o cara vai embora. E é muito importante ter clareza sobre a prioridade dessa agenda econômica, porque é ela, uma vez bem sucedida, ainda que em parte, a que permitirá a funcionalidade do restante do governo Jair Bolsonaro, inclusive ideológico. Sem falar nas áreas de infraestrutura, aos cuidados dos militares, aquelas que precisam de dinheiro, de capacidade de investimento próprio e de credibilidade para investimento internacional, para reformar portos, para fazer rodovias, para retomar a nossa malha ferroviária completamente desgastada. Então, o Guedes me parece muito correto no seu foco, por isso eu lamento, para concluir a minha intervenção, que ele faça reflexões sobre esquerda e direita, como ele fez nessa entrevista, dizendo que uns são coração bom, outros coração menos bom, e que um tem cabeça boa e o outro cabeça não tão boa. O coração de todo mundo é bom e a cabeça é que é ruim em geral. Esse que é o problema. Diga lá, Vera Magalhães. Pois é, a entrevista é engraçada, porque tem um ceticismo constante do Financial Times em relação ao Jair Bolsonaro, menor em relação ao Paulo Guedes, mas ainda assim um olhar um pouco estranho do jornal, de o que um bicho liberal está fazendo naquele governo conservador. E o Paulo Guedes tenta dar alguma uniformidade teórica para essa junção aí da ordem com o progresso, como ele fala, se socorre ali de outros casos na história em que liberais e conservadores atuaram juntos. Mas a verdade é que parece, transparece o tempo todo na entrevista, essa ansiedade dele em implementar a agenda. Ele chega a dizer, estamos esperando o presidente se levantar da cama do hospital. Então, ele não esconde que existe uma premência para se fazer a reforma da Previdência, porque tem um encadeamento posterior de medidas. Depois da reforma da Previdência, vem a reforma tributária e aí o pacote de privatizações, que é com o que ele espera consertar estruturalmente a economia brasileira e começar a implementar esse liberalismo de fato. Mas aí tem as cascas de banana no caminho, né? Essa do leite em pó que o Joel se referiu é uma delas. A ministra da Agricultura, que é alguém com uma cabeça bem no lugar, que eu acho, mas hoje está na manchete do Estadão dizendo que não pode ter um desmame radical dos setores agrícolas, dos financiamentos a juros camaradas a que eles estão acostumados, sendo que ou o desmame é radical ou o tal liberalismo brasileiro nunca vai chegar. Vai ser uma eterna promessa nunca cumprida. Então, você tem ali o Guedes com a sua agenda virtuosa, tem outros setores do governo que trabalham de alguma maneira contra essa agenda e tem as forças políticas que não deixam de atuar e não deixam de defender interesses corporativos. Diante dessa miscelânea, que é uma miscelânea que aparece também nessa contraposição que o jornal Financial Times faz entre a pauta algo regressiva do Bolsonaro e essa agenda que é, sim, liberal e é, sim, virtuosa do Paulo Guedes, essa contraposição pode resultar nisso a que o Andresa se referiu, não nos enganemos. O Paulo Guedes é alguém que construiu uma reputação no mercado e tem a confiança do mercado, mas essa confiança vai até o momento em que se percebe que ele tem as condições políticas para implementar a agenda. Quando isso começar a ficar nebuloso, a confiança reduz e o próprio punch dele para estar ali onde ele está também diminui. Então, esta é mais uma razão pela qual a reforma da Previdência deve ser a prioridade 0, 1 e 2 do governo Bolsonaro.